A Polícia Federal deflagrou a Operação Acauã. O que é essa operação? Combate a crimes de aquisição, armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados a pornografia e abuso sexual infanto-juvenil. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na cidade de Parnaíba, região norte do nosso estado. A investigação foi iniciada este ano a partir de denúncias recebidas pela Polícia Federal que reportavam indícios de crime de abuso sexual infanto-juvenil. Durante as diligências, foram apreendidos celulares e computadores que serão submetidos à realização de perícia técnica. O investigado poderá responder pelos crimes de produção, posse, compartilhamento de arquivos com conteúdo pornográfico infanto-juvenil, cujas penas mínimas, pena mínima para esse crime, 13 anos de reclusão. Acho ainda pouco, 13 anos de reclusão. Olha só esses dados aqui, gente. Nas últimas 24 horas, Teresina, nossa capital, registrou três homicídios. Entre eles está o caso de um jovem assassinado na frente de casa. A polícia investiga o caso e trabalha com duas linhas de investigação. Lucas tem os detalhes pra gente, na tela da Band. As mortes foram registradas nas zonas norte, leste e sul da capital. Por volta das sete e meia da noite, o jovem Danilo José Barbosa, de 17 anos, foi morto a tiros. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver o momento em que ele estava sentado em frente da casa onde morava, no bairro Betinho, quando dois homens chegaram em uma motocicleta. Um deles toma o celular de Danilo e, em seguida, atira diversas vezes contra o adolescente. No momento da ação, Danilo estava com a namorada e uma criança. Elas saíram ilesas. Segundo as informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, o adolescente Danilo Barbosa já tinha passagens pela polícia pelo crime de receptação e seria integrante de uma facção criminosa. Apesar dos dois celulares terem sido roubados durante a ação dos criminosos, a polícia descarta que tenha sido um latrocínio quando há roubo seguido de morte e trabalha com duas linhas de investigação. Nós não trabalhamos com a hipótese de latrocínio, ou seja, do roubo seguido de morte, porque tivemos duas informações sobre a possível motivação do caso. A primeira é de que a vítima teria roubado e, na oportunidade, acabou se vingando da vítima. A outra linha de investigação que trabalhamos é de que, no momento, o indivíduo, que é o garopo, que atira, ele reconheceu que a vítima integrava uma organização, uma facção criminosa rival. E, por esse motivo, o garopo decidiu executar a vítima. Então, temos essas duas possibilidades e não consideramos, no momento, latrocínio. O segundo caso ocorreu por volta das dez e meia da noite. Mauro Rondinei, de 29 anos, foi morto com 12 tiros próximo a uma praça do Conjunto Santa Sofia, no bairro Mocambinho. Segundo o nono batalhão, Mauro teria recebido uma ligação e foi até a praça, onde foi executado. Até o momento, não se sabe a motivação do crime. Já na madrugada de hoje, mais um homicídio, dessa vez na Zona Sul, no Parque Universitário. Rodrigo Oliveira, de 25 anos, teve a casa invadida por homens encapuzados e foi executado na frente da esposa. Pelo menos dois disparos atingiram a vítima. Os casos estão sendo investigados pelo DHPP.